Você tá afim de deixar todos impressionados na hora que você pegar o violão, né? Então, ó, vou te mostrar aqui, ó, três frases no tono sol maior, que vai deixar a tua música bem mais interessante, né? E vai deixar todos impressionados na hora que você fizer essas três frases que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Além dessas frases serem muito fáceis, né? E deixar a tua música bem mais interessante, eu tenho certeza que todos, na hora que vem você fazendo, elas vão virar assim pra te dizer Nossa, esse cara de fato sabe tocar violão, né? E eles nem sabem que essa frase é bem fácil, é bem simples, tá bom? Então, se você quer aprender, fica até o final desse vídeo de hoje. Eu sou o Paulo Souza, eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão. Se você tá chegando no canal agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Também, ó, deixa o like nesse vídeo e aperta no botão de compartilhar e manda esse conteúdo pra mais pessoas. Vamos então dar início do nosso vídeo de hoje. Bora lá! Então, a primeira frase que eu vou te mostrar é essa aqui, ó. Ela começa na corda 5, na casa 3, na nota Dó. Depois, na corda 5, na casa 2, na nota Si. Depois, na corda 5, solta, que é a nota Lá. E finaliza com um acorde de Sol maior, né? E a frase fica nesse tempo aqui, ó. Dó, Si, Lá, Sol. Independentemente da batida que você for fazer, essa frase vai encaixar muito bem, ó. Veja só, com a batida de balada. Agora, com outra batida, por exemplo, ó. Hop Rock, né? Agora, com outra batida. Independentemente da batida que você for fazer, a frase, ela vai se encaixar muito bem, né? Então, vamos fazer bem devagarzinho pra você entender como é que fica essa frase aqui no violão. Vamos lá! Corda 5, casa 3, nota Dó. Toca com teu polegar aqui da mão direita, beleza? Depois, corda 5, casa 2, nota Si. Depois, corda 5, solta, nota Lá. E finaliza com um acorde de Sol maior, né? Aí, agora, basta tu pensar nas músicas que tu toca no tom de Sol maior, pra você aplicar essa frase, né? Vamos agora fazer mais uma vez, ó. Um, dois, três, é. Agora, com um batido de balada. Um, dois, três, é. Agora, com um batido de balada, seis por oito. Vamos lá. Três, é. Quatro, é. Contando que aqui já é uma frase, né? Que já vai deixar tua música bem mais interessante, bem mais bonita, como eu já falei. As pessoas, elas vão ficar impressionadas assim, vão olhar pra ti e dizer Nossa, o cara, de fato, sabe tocar violão, né? E elas nem percebem que é uma frase bem simples, bem fácil de ser feita aqui no violão, tá bom? Vamos pra nossa segunda frase, bora lá. A segunda frase, agora, ela vai começar aqui, ó. Na corda 4, casa 2. Depois, corda 4, solta. Depois, corda 5, também, casa 2. Depois, corda 5, solta. E finaliza com um acorde de Sol maior também, né? Aqui, eu tenho umas notas, né? Mi, Ré, Si, Lá, Sol. Também, essa frase vai se encaixar muito bem, independentemente da batida que você for fazer, né? Vou aqui te dar o exemplo com a batida de balada, por exemplo. Vamos lá, ó. Agora, com batida de pop rock. Vamos lá, ó. 3, Z, 4, é. Também fica bem legal, né? Agora, com batida de balada, 6 por 8 também. Vamos lá. 3, Z, 4, é. 3, Z, 4, é. 3, Z, 4, é. Vou repetir novamente a frase bem devagar pra tu entender. Vamos lá, ó. Corda 4, casa 2, nota Mi. Depois, corda 4, solta, nota Ré. Depois, corda 5, casa 2, nota Si. Depois, corda 5, solta, nota Lá. E finaliza com um acorde de Sol maior, né? Mi, Ré, Si, Lá, Sol. Aí também é a mesma dica que eu já te dei anteriormente, né? Basta agora tu pensar nas músicas que tu tem no tom de Sol maior, né? Que tu já toca no tom de Sol maior e aplica essa frase antes de começar, que já vai deixar tua música bem mais interessante, tá bom? Vamos pra nossa terceira e última frase. Agora, antes de te mostrar essa terceira frase, se você quiser aprender a tocar batidas no violão, né? Se você tiver dificuldade em fazer batidas no violão, clica no link do primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Vamos pra nossa terceira e última frase. Bora lá! Agora, nossa terceira frase, ela vai começar, ó. Na corda 6, solta. Depois, corda 6, casa 3. Depois, corda 5, solta. Depois, corda 5, casa 2. E finaliza com um acorde de Sol maior também, né? Agora, nessa frase, nós vamos fazer essa segunda nota ligada com a primeira, né? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. E finaliza com um acorde de Sol maior, né? Eu preciso ligar essa nota da corda 6, solta, com a nota da corda 6, casa 3. Então, essa nota da corda 6, casa 3, eu não toco novamente aqui com minha mão direita, ó. Eu só simplesmente ataco a corda dessa forma aqui, né? E aí, também, agora eu vou ligar a nota da corda 5, solta, com a nota da corda 5, casa 2, né? Dessa forma aqui, ó. E finaliza no tom de Sol maior, no acorde de Sol maior, né? Bem devagar novamente essa frase, né? Vamos lá. Se caso tu não sabe fazer os ligados, né? Faz bem devagar, treina bem lentamente, pra tu entender como é que fica esse ligado, ó. Finaliza com um acorde de Sol maior, né? Também essa frase vai se encaixar muito bem, independentemente da batida. Por exemplo, com batida de balada. Agora com batida de pop-hop, né? Vamos lá. Agora com batida de balada 6x8 também. Então aprenda essas três frases, né? Que são muito fáceis. Impressione as pessoas na próxima vez que você pegar o violão pra tocar, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o teu like. Também inscreva-se no meu canal se ainda não for inscrito. Se você quiser aprender a fazer batidas no violão, clique no link do primeiro comentário. E a gente já se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo. E a gente já se vê no próximo vídeo.